Olha, é legal! Você continua aí sintonizado no Shopcar. Nesse momento nós estamos na KM Motors. E aqui ao meu lado está ela, a Gislaine, que vai apresentar algumas opções dessa semana. Está tudo bem, né, G? Tudo bem, Marco. Nossa, que legal. Hoje, qual será o primeiro carro dessa semana? Nosso primeiro carro hoje, Marco, será o Honda Fit 2011. Um carro muito novo, com todas as revisões feitas na concessionária. Mas que maravilha! Vejam só, e qual é o valor desse automóvel? Está por apenas R$ 37.900. Bom, por apenas R$ 37.900, você poderá levar esse automóvel para a sua casa, para a sua garagem. E vejam só, ele possui quatro portas, é um automóvel com conforto muito grande, ele tem um design no painel muito legal, tá? Muito bonito. E outro detalhe também, é um automóvel muito confortável. Gil, o motor dele está em perfeito estado. Motor em perfeito estado, 1.4, é um carro muito econômico, completo, inclusive com o kit multimídia também. Olha só, e o kit multimídia, vocês sabem, hoje é um acessório indispensável aos automóveis. Ele auxilia em muita coisa, porque no kit multimídia, meu amigo, você sabe, ali tem GPS, ali tem, você pode ouvir um som, né? Pode fazer muita coisa, né, G? Isso sim, TV digital, GPS, som, pode colocar um DVD, tem muitas funções no multimídia. E agora eu chamo a atenção de vocês aí em casa, para que vocês vejam o pneu desse automóvel, vejam só em perfeito estado, o porta-malas. O porta-malas dele, parece que não cabe muita coisa, mas cabe, meu amigo, basta você encher ali de malas, né? E dá para levar, viajar, é um carro muito confortável. É sim, ele é um carro que, olhando por fora, ele é pequeno, mas é um carro espaçoso, você tem que vir conferir para olhar que é um carro realmente que cabe muita coisa. Vamos repetir o valor? Apenas R$ 37.900. Legal! Olha aí, essa foi a primeira opção aqui da KM Motors, agora nós vamos para a segunda, vamos lá, G? Vamos sim, a segunda opção é o Mapageiro TR4. Uau! Então, segure seu coração. Bom, legal! E não se esqueça, porque estamos na KM Motors, e conforme a Gislaine já anunciou, né? Agora vamos apresentar uma Pageiro TR4. G, que carro lindo! É um carro lindo, um carro show de bola, é um carro 4x4, para quem gosta também de usar carro em passeios tipo serras, é um carro que serve cidade e também para essa finalidade. Isso mesmo, é um automóvel que pode ser utilizado off-road. Agora, como vocês podem ver nas imagens, ele possui quatro portas, né? Possui um amplo espaço interno, dá para você, meu amigo, levar tudo aquilo que você deseja, tá? Inclusive mais pessoas, muito confortável aí na questão dos passageiros, né? Quatro portas, comodidade. E agora eu chamo a atenção para que vocês visualizem o pneu dele, vejam, o pneu está ok. E o motor também, G do céu, está muito bem cuidado, hein? Está sim, são carros todos cuidados, com revisões feitas e todos com garantia da KM Motors. Isso mesmo, e outro detalhe também, agora chama a atenção para o porta-malas. Eu vou deixar a Gi falar desse porta-malas. O porta-malas dele, Marco, tem um espaço muito bom. É um carro, ele é um Jeep, porém com um espaço que o pessoal não imagina que tem. Então tem que vir e conferir para ver o espaço realmente que esse carro tem para oferecer para os clientes. Isso mesmo, olha só que maravilha. Agora vamos repetir o valor. Apenas R$ 46,900. Meu amigo, dê uma olhada na sua garagem aí, na sua casa agora. Vai lá, eu espero. Você vai lá, dá uma olhada, você vai ver um bom motivo para você vir na KM Motors e trocar de automóvel, ok? Venha conhecer essas opções aqui pessoalmente na KM Motors. Bom, vamos para a terceira opção, Gi? Vamos sim, vamos lá. Legal, KM Motors aqui no Shop Car. E agora a Gi vai falar a respeito do terceiro automóvel. Terceiro automóvel, Marco, é um Jetta 2012 automático com banco de couro. É um carro top, o carro do momento agora. E ele está num valor maravilhoso. O valor dele é R$ 58,900. Um carro muito novo, vale a pena conferir. Claro, eu por isso mesmo que nós chamamos a atenção de vocês em casa, para que vocês possam visualizar esse Jetta. Um automóvel com tecnologia atualizada da Volkswagen. Vejam vocês que ele é um automóvel automático, né? Pneus estão ok, motor então impecável, lindíssimo, muito bem cuidado. O porta-mala deles, meu amigo, é um dos maiores da categoria. Dá para levar também muita coisa aí. É um carro confortável, econômico, próprio para você levar as crianças aí na escola, próprio para você poder utilizá-lo aí numa viagem. E, nossa, eu estou maravilhado. É um carro muito lindo, né, Marco? Tem saído bastante esse modelo de carro. É um carro confortável, com banco de couro, automático, câmbio borboleta. 2012, por esse preço, apenas R$ 58,900, não tem como resistir a essa oferta. É verdade. E é mais uma opção aqui da KM Motors com quatro portas, ou seja, maior comodidade aí para os passageiros. Ok? Gostei. Gê, vamos repetir o valor? Vamos sim, R$ 58,900. Bom, por isso que nós apresentamos a vocês três grandes opções aqui, uma vez mais, aqui na KM Motors. E a partir desse momento, vocês já estão visualizando imagens da loja. Vejam só, é uma loja muito ampla, está repleta de modelos, marcas, cores e valores. Certamente você irá encontrar aqui um automóvel cuja parcela caiba no seu bolso, ok? A localização fica aqui na rotatória da Avenida Champanhar, com a Ismael Alonso. É uma loja linda, Gê. É uma loja muito bonita, sim, uma loja ampla. Vale a pena os clientes passarem aqui, tomar um cafezinho e conhecer o nosso novo endereço. Isso mesmo, e vocês vêm aqui tomar um cafezinho. Bom, e agora vocês já estão visualizando imagens da equipe que compõe a KM Motors. Vejam só, essas pessoas estão aqui aguardando a todos vocês para fazer uma negociação tranquila e transparente. E as pessoas podem vir aqui na loja, né, Gê, fazer um test drive em qualquer automóvel? Pode sim, pode vir fazer um test drive em qualquer automóvel que tiver interesse, para realmente fazer uma compra segura e certa, né? Para não ter problemas. Pode vir. E avaliações, as pessoas também podem trazer o carro, deixar aqui para tentar revender? Pode sim, pode trazer carro para deixar para a gente vender. A gente pega seu carro consignado para fazer a venda para você. Pode trazer que a gente está aqui à disposição. Maravilha! Conversei uma vez mais com a Gislaine aqui, na KM Motors. Gê, semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Vem para cá. Legal, e você continua sintonizado aí no Shopka.